Almeirão, pensei que eu devia ter tirado da raiz logo, mas achei que não ia precisar, no fim, foi tudo. Azedinha, ai isso é tão bom, parece rúcula, mas não é rúcula, mil vezes melhor que rúcula. No meio desse mato aí tem coentro, que eu peguei para a receita do almoço também, que eu pensei que eu também tenho plantado na minha casa. E esse foi o jumbo, alface tampou tudo, mas tá aí, tudo que eu peguei para trazer da branca, isso é só para uma pessoa, tá?